Em carta aberta enviada à Organização Mundial da Saúde, um grupo formado por mais de 100 cientistas internacionais afirma que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro deveriam ser transferidos ou adiados em decorrência do surto de vírus Zika. Os especialistas dizem que descobertas recentes sobre o Zika tornam antiética a manutenção dos Jogos no Rio. Na carta, os cientistas também pedem que a OMS reveja com urgência suas recomendações sobre o Zika, um vírus relacionado a uma série de problemas no nascimento, incluindo microcefalia. A carta ainda diz que o adiamento ou a transferência dos Jogos também diminui outros riscos trazidos por uma turbulência histórica na economia, governança e na sociedade do Brasil, que não são problemas isolados, mas que fazem parte de um contexto que torna o problema do Zika impossível de resolver com a aproximação dos Jogos. Em maio, o Comitê Olímpico Internacional disse que não vê razões para atrasar ou transferir os Jogos por causa da doença. No Brasil, a exploração da enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti aconteceu há um ano. Hoje, mais de 60 países e territórios são afetados pela doença. A carta afirma que o Zika está relacionado à microcefalia, crescimento do crânio abaixo da média, em recém-nascidos, e que pode trazer síndromes neurológicas raras e às vezes fatais a adultos. O documento é assinado por 125 cientistas, médicos e especialistas em ética médica de instituições como as Universidades de Oxford, no Reino Unido, e Harvard, nos Estados Unidos. Na carta, eles citam o fracasso no programa de erradicação do mosquito no Brasil e o sistema de saúde fragilizado do país como razões para o adiamento ou transferência da Olimpíada, marcada para o próximo mês de agosto. O principal risco seria que atletas contraíssem a doença e voltassem para suas casas em países pobres que ainda não foram afetados pelo surto. A OMS, que recentemente classificou o vírus como uma emergência global de saúde pública, comentou a carta. Segundo nota enviada pelo órgão, baseado nas informações atuais, cancelar ou mudar o local da Olimpíada de 2016 não irá alterar significativamente a propagação internacional do vírus Zika. A OMS lembra que o Brasil é um dos mais de 60 países que continuam a reportar a transmissão contínua do vírus por mosquito e que pessoas viajam entre essas nações por vários motivos. A nota reforça a recomendação de que mulheres grávidas evitem viajar para esses lugares, o que inclui o Rio de Janeiro. Procurado pela BBC, o governo federal afirmou que o Zika está presente em 60 países e que a população brasileira representa apenas 15% das pessoas expostas ao vírus. Na nota enviada pelo Ministério dos Esportes, a gestão do presidente interino Michel Temer ressalta que agosto, mês da Olimpíada, é considerado um período não endêmico para a transmissão de doenças causadas pelo Aedes aegypti, como Zika, Deng e Chikungunya. A Prefeitura do Rio, por sua vez, informou que suas equipes vão diariamente a campo, mesmo nos meses de menor incidência do mosquito. Ainda que no mês de agosto, quando acontecem os Jogos Olímpicos, haja menos incidência do mosquito, a Prefeitura vai intensificar as inspeções. Afirma a nota, cerca de um mês antes da abertura do evento, uma equipe vai percorrer todos os locais de competição para eliminar possíveis focos do vetor. E, durante os Jogos, uma equipe fixa estará focada nas instalações olímpicas, acrescentou a gestão carioca. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.